Gelson dos Teclados Dá tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama A distância não vai impedir A minha gana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Fiz tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Também me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Também me fez chorar Eu moro aqui Você mora aqui Estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância É tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama A distância não vai impedir A minha gana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Ligando toda noite pra ti Fiz tudo por amor Ligando toda noite pra ti São Paulo é longe A mi a Pocahó Ligando toda noite pra ti Eu te amo e você me ama Eu te amo e você me ama Eu te amo e você me ama Eu te amo e eu te amo Eu te amo e eu te amo Eu te amo e você te amo